Oi família, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não conhece, eu sou a Polly Sejam muito bem-vindos ao meu canal Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo bem rapidinho Pra mostrar pra vocês como a pele fica Quando feita com o pincel oval E com o pincel Kabuki, tá? Muita gente me pergunta, nossa, qual a diferença De um pincel pro outro, qual você gosta mais É... o que que fica melhor Tá? Vou aplicar a base Na metade do meu rosto com o pincel oval E na outra metade com o pincel Kabuki, tá? Esse aqui é o pincel oval da Macrylan B401 E esse aqui É da Morphe M439 Que é o pincel que eu gosto muito Então assim, gente Eu acredito que é uma questão de gosto, tá? Acabamento da pele, tem gente que gosta Quando fica mais pesada, mais leve Sempre que eu uso pincel oval, gente Eu acredito que a minha pele fica com Um acabamento mais leve, tá? Parece que a minha pele adere Mais quando eu uso o pincel oval Ao invés do pincel Kabuki Bom, quem me conhece sabe que eu curto Uma pele com a cobertura mais alta, tá? Uma base com uma cobertura mais alta Que deixa a sua pele um pouco mais carregada Mais pesada Eu curto, então É... Eu gosto dos dois, tá? Não sei dizer pra vocês Qual que eu gosto mais É... Embora eu tenha mais facilidade de aplicar a base Com o bom e velho Kabuki Porém a pele fica mais natural E mais leve com o pincel oval E é isso que eu vim mostrar pra vocês Mas chega de blá 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 Não tô aqui pra falar o que é melhor Ou o que é pior Porque isso é uma questão de gosto Como eu já disse anteriormente, tá? Pronto, amores Tá aí o lado feito com o pincel Kabuki Agora eu vou fazer o outro lado Com o meu pincelzinho oval Então vamos lá, amores Eu não sei se vocês vão conseguir ver Isso através do vídeo Mas eu vou chegar mais pertinho Tá? Vou chegar isso pra lá Olhem só Esse aqui foi o lado que eu apliquei Com o pincel oval E aqui o lado que eu apliquei Com o pincel Kabuki, tá? A quantidade de produto que eu usei Foi mais ou menos a mesma Dos dois lados Ok? Eu não sei se vocês estão percebendo Mas esse lado aqui A pele fica bem menos carregada Fica mais natural Tá? E esse lado aqui A pele fica mais pesada Tá? É... Eu confesso Como eu já disse pra vocês Que eu gosto Dos dois jeitos Tá? É... Eu gosto muito mais até De uma pele mais pesada Do que de uma pele mais leve Mas tá aí, tá? Eu queria mostrar pra vocês Pra vocês tentarem entender Melhor quando eu digo que É... E eu não sei explicar Com o pincel Kabuki Com o pincel Kabuki E é isso, amor Está aí a pele feita De um lado com o pincel oval Do outro lado com o pincel Kabuki Vou adorar saber o que vocês preferem É... Esse resultado Ou esse resultado Eu espero muito que vocês consigam ver a diferença Tá? Deixem aqui nos comentários É... Pra eu saber se vocês conseguiram ver a diferença De um lado pro outro Tá? Eu não sei se pela câmera vai dar pra vocês verem Mas eu confesso que É... Embora esse aqui seja um acabamento É... Mais leve Tá? Uma pele mais leve Ela me parece mais saudável também Acho que por isso mesmo Me parece mais... É... Iluminada Mais saudável Eu não sei explicar pra vocês É... Embora eu goste muito desse lado aqui também Esse lado aqui, né, gente Parece que tá mais... Saudável Acho que essa é a palavra certa Então eu vou adorar saber o que vocês acharam Por favor É... Deixem aqui nos comentários Tá? Pra eu saber se vocês curtiram esse vídeo Se vocês gostam do pincel Kabuki Do pincel oval Enfim Vou adorar interagir com vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo E até a próxima